E aí galera, beleza? Uma dica aqui do canal Gamer Soft Plays, galera, eu tô aqui com um vídeo novo do Brabo pra vocês Esse vídeo aqui vai ser brabo, beleza? Muita gente sempre pede Galar, me dá dica pra conseguir ganhar ficha, multiplicar mais ficha, me dá dica pra iniciante Esse vídeo é pra você, beleza? Sempre eu costumo fazer um tipo, um... Esse estilo de vídeo, porque muita gente me pede, então ó, se você gosta, comenta aqui Comenta aqui o que você quer aprender, o que você achou, se você aplicou e deu certo, beleza? Porque é isso que faz eu gravar outro tipo de vídeo desse, beleza? Então vamos lá, galera, eu tô numa continha que tem 94 milhões, beleza? 94 milhões É uma quantia alta, né, pra quem tá começando, porém, eu vou me basear como se fosse você nessa continha aqui O que você faria, beleza? Porque se fosse eu, já ia na Berlim mesmo, tá? Eu jogo esse jogo 8 anos, então eu tenho experiência, só que é o seguinte Muita gente, às vezes, vai juntando moedinha lá, vai juntando, vai juntando, vai juntando Juntou 10, juntou 20, juntou 30, 50 milhões, o que que faz? Já regala o olho e quer ir pra Berlim, por quê? Porque, galera, quando você tá ganhando ali, mano, é uma delícia quando você tá ganhando a sensação ali, né? Você se sente um gostoso ali, né? Fala, nossa, eu tô mostrando, tô ganhando tudo Porém, é o seguinte, galera, você não acha que você vai ganhar todas, beleza? Porque envolve muitos fatores, envolve se você vai pegar saída, envolve se seu adversário é bom Envolve se você é bom, envolve se você vai de branco Enfim, é vários fatores que envolvem pra você ganhar uma partida ou perder, né? Então, você tem que ter consciência, beleza? Com 100 milhões, o que que eu faria? Normalmente, quem vai ter 100 milhões, talvez nem sabe o que que é tabela Às vezes sabe o simples E se você sabe o simples, nem entra aqui em Berlim, beleza? Mano, Berlim não é sua mesa, não Se você quer aprender tabela, mano, você tem que ir aqui em Roma, ó Vai em Roma aqui, ó, que é 4 milhões 4 milhões aposta, né? Ganha 8 E o nível é abaixo, ou seja Dificilmente alguém vai ter, né? Mas muito menos que Berlim, vai ter alguém que vai começar uma partida e vai fechar o jogo Sem deixar você relar, entendeu? Então, nessa mesa aqui, você sempre vai ter chance, entendeu? Então, se você tiver uma chance, você tem que, mano, macitar e fazer por você e ganhar, entendeu? Então, ó, se eu tivesse essa quantidade Eu jogaria aqui, ó, em até no máximo Siu, beleza? No máximo até Siuzinho ali, pan É, e se eu quero aprender tabela Pra que mais pra frente eu ir pra Berlim, mano Eu iria em Roma, então vamos em Roma aqui, ó Eu vou, mano, vou dar dica de tudo, beleza? Então preste atenção, ó Já comecei do básico aqui, escolhi a mesa que você vai, né? Então, vamos lá Saída é minha, o que que eu faço? Galera, não vem com essa porquera aqui, não De soltar o taco de onde tá, não Faz uma saída, ó O mais tradicional, você bota aqui embaixo, ó Mira na penúltima bolinha, beleza? Na penúltima ali, ó Certinho, tá? Não mira assim não, mano Mira certinho, assim que passar da laranja, ó Pronto Bota o efeito aqui, ó Sempre que eu vou colocar um pouquinho pra baixo, ó Força máxima, beleza? Ó, lançamos três bolinhas já, ó Três bolinhas o jogo tá fácil Lembrando, essa mesa aqui A última bola, a preta Tem que ser na tabela Então, ó Já vi a tabela, a preta, ó Passa lá, ó Passa ali nessa boca aqui Tranquilo Então, ó, já vou de listrada Por quê? Porque as listradas não tem nenhuma bolinha Atrapalhando essa Esse meu plano Só que Ó Eu vou ter que jogar forte aqui, ó Por quê? Porque se eu jogar fraco Eu vou ficar trancado Tá vendo, ó Tem que passar pra esse lado aqui Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver aquela vermelhinha lá, ó Eu vou tentar deixar a branca lá em cima já Pra me pegar aquela vermelhinha Porque eu nem sei se ela passa, tá vendo? Nem sei se ela Passa, ela passa Mas, ó Ó, tá vendo? Ó, perfeitinho aqui, ó Você não sabe usar os efeitos também? Não, aí você tá atrasado Mas tem que saber usar os efeitos É obrigação, ó Aqui eu podo fazer duas coisas, ó Podo, né? Ó, eu podo Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar efeito pra trás, ó E a bola branca vai passar por trás da roxinha dele, ó Vai ficar tranquilinha aqui, ó Suave, beleza Suave, mano Eu não tenho nenhuma bolinha aqui Que faz o meu posicionamento da preta ficar fácil Por exemplo, se tivesse uma bolinha aqui na boca Eu matava e pegava a preta depois, né? Não tem Então, eu vou ter que ver o melhor plano Pra deixar a branca lá em cima, ó Aqui não é Então, eu vou fazer o seguinte, ó Joga pra aqui, ó Deixa a bola bem colada na borda Beleza, aqui é o seguinte, mano Igual eu disse A branca tinha que ficar aqui, ó Coladinha lá em cima Pra me pegar depois, né? O que eu vou fazer, ó Vira aqui, ó Aqui, galera É muita força e pouco giro, ó Ó Ó Tá vendo, ó Nossa Meu Deus, ó Mano, nossa Mano, aula Mano, tô dando um cursinho aqui ao vivo, mano Aí Pronto, aqui é só fazer a tabela Faz a tabela mais simples possível, beleza? Não fica inventando Você nem sabe fazer tabela E você quer ficar fazendo umas tabelas largas, beleza? O negócio, galera É você ter o planejamento Por quê? É Eu fiz esse planejamento E parece até fácil, né? Porém, se eu tivesse errado uma bolinha Eu já ia ficar trancado na preta E o fácil já fica difícil Então, assim Mano, você tem que fazer o fácil, beleza? Eu, como já jogo esse jogo aqui 8 anos Eu vejo as bolinhas Já sei a ordem certa Mano, assim que eu mato a primeira bolinha Eu já sei que jogo eu vou E conforme eu vou matando Eu já vou saber a ordem certinha Onde a preta vai cair Qual vai ser a penúltima bola Qual vai ser a última, entendeu? Você tem que fazer isso É óbvio que no começo Você vai errar Você vai ir na bolinha errada Não existe bolinha errada Mas na pior escolha, né? Uma escolha que seria mais fácil Você vai fazer a mais difícil, entendeu? E isso você vai pegando com o tempo Ó, de novo Vamos lá Ó, você dá a saída aqui tradicional, ó Mas agora é o jeito rápido, beleza? Ó, botou aqui Feitinho pra baixo Força máxima, ó Essa é a melhor saída, beleza? Ó, pronto O que que eu faço, ó? Parei, ó Faz de coisa que eu sou você Parei e analiso o jogo A preta não tá passando Nenhum lugar fácil Indo pra iniciante Então o que que eu tenho que fazer? Ou mexo nela Ou eu tenho que tirar as bolinhas Da frente pra cair, né? Ó, eu vou deslizar Por quê, ó? Tá vendo que essa roxa tá ruim Essa aqui tá ruim Essa aqui tá ruim, entendeu? Então eu vou deslizar, ó Eu vou deslizar Boto o efeito pra trás, ó E já tentar dar um totó na preta aqui, ó Ó Deu um totó, não mudou muito Por enquanto ela passa no meio Ela tá passando no meio Porém não é uma tabela tão fácil Pra quem tá iniciando, beleza? Aqui o povo já vai achar Que vai de branco Mas não vai de branco Só se você jogar Não jogar forte, ó Se você fazer isso aqui, vai Agora se você jogar fraquinho, ó Não vai de branca não Beleza? Ó O que que eu posso fazer aqui agora? Lembra que eu falei De descolar a preta? Eu conseguiria Mantar essa preta suave no meio Porém, ó Você que é iniciante O que você tem que fazer? Tem que mexer na preta O que que você faria? Você já ia nessa bola aqui, ó Azul, né? Mais na reta Pra você Mas não, ó Ó a verdinha aqui, ó Ó Você mata, mas não é melhor Tá vendo a verdinha Descolando a preta, ó Mexendo na preta Então, ó Você joga aqui, ó Olha pela mira de secundário, ó Ó Deu ruim, né, mano? Não era pra cair as duas Ó Aqui, galera, ó Aqui foi uma Uma jogada que não Eu não esperava que ia acontecer Então, ó Se eu pegar esse aqui Vai virar um bolulú Então, ó Eu vou pegar na tabela aqui, ó Um repetinho pra trás, ó Porque eu vou aqui Ó O único lugar que essa Preta passa É aqui, beleza? Ó, não passa Não é nenhum aqui, ó Talvez até passaria Mas aqui é ridículo, né? Eu posicionei ela Pra pegar ali, ó Tá vendo? Vai ficar um pouquinho forçado, vai Mas ela cai, ó Por isso você tem que treinar a tabela Porque numa situação dessa Que é a sua única Possibilidade Você vai conseguir acertar Beleza, ó Ó, foi tranquilinha Nossa, meu tempo Vocês viram que essa parte daqui Foi mais quen Eu tentei demonstrar ali, ó Mexendo na preta Pra vocês verem Eu acabei matando as duas bolinhas Não era pra acontecer isso Porque quanto mais bolinhas você tem Mais você consegue planejar seu jogo, né? Agora quando você tem menos bolinhas Você... Vamos supor que você tem duas bolinhas Uma tá lá na direita Colada E outra tá na esquerda Entendeu? Vai ser mais difícil pra você Pra descolar Com essa bolinha aqui Ah, vocês entenderam, né? Enfim Então, ó Jogamos duas aqui Ganhamos duas, beleza? Vamos pra próxima Aqui, ó Vamos pra próxima, mano Tô dando dica, beleza? Comenta aqui O que você aprendeu Depois de você jogar Você volta aqui no vídeo Fala, Guilherme Eu fiz isso que você fez Eu planejei, entendeu? Mas, mano O básico é isso Nossa senhora Tô de hack da saída, mano Ó, o básico Vou explicar pra vocês aqui o básico Os pontos que você precisa Pra ficar bom no Itabopo Pagar uma partida, na real Ficar bom no Itabopo É uma consequência, ó Uma saída boa Deu uma saídinha, ó Matei duas Três com a laranja Não, duas Beleza O que eu faço agora? Escolho meu jogo Na mesa de tabela Tem um requisito a mais Que é a preta, né? Eu tenho que matar na tabela Então o que eu faço? Eu tenho que olhar a preta O que eu faço? Eu escolho meu jogo Já tenho que descolar a preta Certo? Eu vou descolar aqui agora já, ó Não deu pra descolar, beleza? Não foi o jeito que eu queria Então, vamos tá vendo Outro jeito de descolar, beleza? Ó, na primeira não deu Quanto mais bolinha eu tiver Mais fácil é de descolar Porque eu tenho mais opções Ó, eu tenho uma, duas Eu tenho cinco bolinhas Eu tenho cinco tacadas pra fazer, certo? Com essas cinco tacadas Em uma eu tenho que acertar a preta Pra poder mexer nela, entendeu? Então, ó, vamos ver aqui Essa aqui não dá pra matar E puxar efeito pra trás, ó Então, ó, vou fazer o seguinte Vou matar a laranjinha E, ó, vou botar efeito pra esquerda Após ela bater na branca Após bater na borda Ela subiu Ela vai descolar a preta lá, ó Ó Ó Entenderam, mano? Já mexi Já mexi Não ficou boa ainda Não foi do jeito que eu queria Porém, mexi, certo? Ó Vamos pegar aqui Feito pra dar pra neve branca, ó A bola vai bater ali na verdinha Vai ficar de boa, beleza Agora é o seguinte, galera A preta ali tá meio ruim Certo? Tá bem ruim ali, mano E tá numa posição perigosa Porque eu posso tentar descolar E acabar matando ela Mas eu vou descolar Eu vou jogar aqui, ó Tá batendo na bordinha Vai dar um totó nela ali, ó Ó Não deu ainda, mano E o que que acontece? Quando eu não descolo Eu vou ficando com menos opção, ó Só tenho duas bolinhas Pra tentar mexer lá E não passa em nenhum lugar E além de me preocupar De descolar com a preta Tenho que me preocupar ainda Em depois Tá, vou fazer o seguinte, ó Beleza Que nem eu disse Eu tenho que descolar lá, né Ó Vamos lançar aqui, ó Ó, vamos tentar descolar aqui Lá agora, ó Tinha que ir um pouquinho Pra ela subir, ó É, não deu Galera, não deu certo, mano Não deu certo Aqui, mano É o que acontece mesmo, ó Aqui é o que acontece Vai ter que ver Se você não vai conseguir descolar Vamos tentar fazer uma pica aqui, ó É, galera Essa aqui, mano Essa aqui tava difícil Não consegui Vocês viram que eu tentei Mexer na preta Eu tentei de um jeito Eu tentei do outro E não deu, mano Naquela última tacada Ele passou perto de descolar Mas não descolou, mano Vai acontecer às vezes isso, mano Às vezes você não vai conseguir descolar Você vai errar, ó Essa hora aqui É a hora que você tem que, mano Você tem que Tem que implorar Pro maninho errar Pra você ganhar Né, vamos ver O que ele vai fazer, mano O jogo tá fácil, né Agora Porque a preta tá aberta A mesa não tem bolinha minha Ou seja, só tem bolinha dele É muito mais fácil Porque a mesa tá aberta Não tem nenhuma bolinha Que vai esconder ali, né Ó É só ele deixar essa roxinha Por último E matar a preta Nessa mesma boca da roxinha Que tá ganha, né Vamos ver o que ele vai fazer, ó Tomara que ele vai nessa azul mesmo Não vai, né Vai na laranja Foi na laranjinha Vai na azul lá agora, né Tomara que ele vai na roxa Não passou na roxa, né Queria que ele pegasse Essa roxa logo, mano Ou vamos torcer pra cair as duas aí, ó Não caiu, né É, galera Essa aqui, infelizmente, mano Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço, né Esse foi o Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Ó, vamos ver se o maninho vai acertar ou não, né Tá com o nome de quem tá usando o hack Vamos ver Se tá ou não Vamos ver o que ele vai fazer Normalmente, galera Quando o cara não tá usando o hack Em Roma Ele vai errar, mano A maioria do pessoal em Roma É mais... É mais ruinzinho Eles dificilmente vão começar uma partida E vão fechar, né Vão ganhar Então é ali que você tem que aproveitar, mano Tem que aproveitar pra ganhar Ó Vixi, galera Passou o tempo O cara jogou, né Isso aqui só acontece comigo mesmo, mano Lixo Vamos outra aqui, mano Vamos tentar outra aqui, ó Perder, mas... Não, mano Não queria perder nenhuma, velho Merda Vamos de novo aqui, ó Em Rominha, beleza Rominha Como eu sei que é uma mesa que, mano 3 milhões 4 milhões ali pra você apostar Mano, dá Se você não tem Você tem que comprar ficha, beleza Com valorizar a partir de 20 reais Nossa Se você já ficar milionário no Itubopou Clica no link aqui embaixo Me chama Que essa semana tá tendo promoção Qualquer compra que você fizer Você vai ganhar 2 tacos de brinde Isso mesmo Comprou ficha Você vai ganhar 2 tacos de brinde Nossa Na faixa Ó Mano, veio 4 saídinhas pra mim, mano Seguido Não vou matar nenhuma É, galera Esse buraco negro não é muito bom de... De ceda não Inclusive, galera Essa conta aqui, ó Eu tenho várias contas dessa pra venda, ó 100 milhões de fichas E esse taco aqui, ó Buraco negro Do jeito que tá aqui, mano Ó, buraco negro Pan, top 100 milhões de fichas Mas buraco negro Por apenas 49,90, tá bom Essa não é a conta mais barata que eu tenho Beleza Mas é uma conta das mais vendidas Por quê? Vai untar com o bom Vai untar com o bom, né O taco buraco negro é bom E com ficha ainda, mano E você pagou chamando na hora Entendeu? Eu não vou fabricar a conta, não Já tá toda pronta Beleza? Se você quiser ver mais opções Me chama Que eu tenho Ó, esse jogo aqui tá difícil, galera O que a gente tem que fazer, ó Ó, a amarelinha tá colada O que a gente faz, ó O que que talvez você faria Você já iria na vermelha aqui, né Ó, o vermelho tá mais próximo da boca O que você tem que fazer Você tem que descolar sua bolinha Então vai na verde aqui, ó Já vai descolar a amarela, entendeu? Não precisa nem de efeito, ó Entendeu? Ó, já arrumamos um problema Agora outro problema que tem A preta Ó, a azulzinha também Tá vendo que não passa? Então, ó Já joga aqui, ó Que já vai descolar a azul automático Não precisa nem de efeito Beleza Descolamos um e arrumamos outro, né Não tem problemas, ó Vamos lá Tem muito que mexer na preta, certo? Vou tentar fazer isso agora Vai bater aqui, ó Embaixo vai descolar, hein, ó Ó O que que eu disse? Mesmo assim tá colada ainda, mano Tá vindo no jogo meio ruim, ó Por que que eu não quero pegar essa laranjinha? Porque ela que vai fazer eu pegar a laranja E descolar a azul, entendeu? Então você tem que pensar nisso também Então eu não vou pegar a azulzinha agora, não Vou jogar aqui de boa Suave, isso mesmo Agora eu vou na roxinha, ó Eu vou na roxinha aqui, ó E vou botar um efeito pra trás, ó Pra quê? A bola vai ficar próximo da verde ali, ó Fazer uma tabelinha aqui na real, ó Por quê? Porque aqui, ó Vai ficar melhor eu pegar a laranja e descolar a azul, entendeu? Se eu botasse direto Não ia ficar bom assim, não O que que eu vou fazer? Eu poderia botar efeito pra frente aqui Eu ia descolar, mas não vira Eu vou botar efeito aqui, ó Travando pra bater lá embaixo E descolar a azul, ó Se liga É, galera, o jogo tá ruim, mano O jogo tá ruim, ó Tô tentando descolar, mas não vai, mano Que é o seguinte Se liga no meu plano Vou jogar a branca pra bater na amarela E descolar a preta, ó Ave Maria Jogo demais, mano Jogo demais, ó Mano, e ainda vai passar no meio, mano Vai passar no meio ainda, ó Galera, ó, mano Depois dessa aula aqui Que eu disse que ia acontecer ainda Merece seu like, beleza? Mano, vai ter jogo que vai ser fácil É só você planejar certinho Escolher a ordem E pronto Vai ter jogo, galera Vai ser mais difícil Difícil, você vai ter que descolar a preta Você descola uma Cola outra Entendeu? Coisas que aconteceu nessa e na anterior Então Não tem jeito Às vezes você vai ter vezes que você vai errar Porém, galera Você tem que fazer o que eu falei Beleza? Ó Dá uma saída boa Escolhe seu jogo Desbloqueia a preta Ou posiciona a preta Enfim Olha a posição da preta Escolhe a ordem das bolinhas Ou seja, qual que eu vou deixar por último Que vai fazer eu pegar a preta mais fácil E pronto, mano Você aprende, óbvio, né? Os efeitos Os efeitos ajudam demais Então é isso, galera Tamo junto Mano, uma aula aqui pra vocês Comenta se vocês gostaram Por favor, galera Se você viu até o final desse vídeo Comenta Hashtag Gigo Aulas Beleza? Comenta que eu vou estar sabendo que você está assistindo até o final Beleza? Hashtag Gigo Aulas A hashtag vai estar aparecendo aí na tela E Tamo junto, galera Valeu por todo mundo que assiste os vídeos